Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. No comentário de hoje, o economista Gustavo do Vale fala sobre o corte de 0,25 pontos percentuais na taxa de juros. O Banco Central, do ponto de vista econômico, confirmou que existem duas tendências, vamos chamar assim, no ambiente econômico brasileiro. E cada um tem as suas próprias razões. Houve um aumento em relação à política monetária americana, já que os índices de inflação lá revelam que não deve ter mudanças na taxa de juros. E isso prejudica os investidores que poderiam ter vindo para o Brasil caso os juros caíssem lá. Isso é a turma que previa o 0,25, ou pelo menos torcia para que fosse 0,25. Por outro lado, a turma que queria que baixasse 0,50 tem o argumento de que a inflação brasileira está em um nível relativamente bom. E os juros de 10,5%, como acabou sendo a decisão, e não 10,25, dá um juros real muito alto. E aí fazendo com que a economia abaixe, aumente o desemprego e assim por diante. Tudo isso é verdadeiro. Ou seja, cada lado tem as suas próprias justificativas para os dois resultados. Ou baixar 50 ou baixar 25. Prevaleceu o baixar 25. O grande problema foi o placar. Quer dizer, pela primeira vez vai se discutir no dia de hoje, nos próximos dias até na ata, a questão do placar. Por quê? Porque cinco diretores votaram a favor da queda de 0,25. Quatro diretores votaram a favor da queda de 0,5%. E quem são os quatro diretores que votaram nesse sentido? Os quatro indicados pelo presidente Lula. É evidente que podem, como eu disse no início, ambos os lados têm razão para os seus votos. Mas a questão política se sobressaiu em todos os comentários econômicos de ontem à noite. E sem dúvida nenhuma vai ser ponto onde os economistas e o mercado vão discutir. E por quê? Porque se houve mesmo uma decisão política, o que vai acontecer no final do ano ou ano que vem, quando sai o presidente do Banco Central e mais dois diretores que votaram para baixar 0,25? Então, os três saem. E aí, o que pode acontecer na política monetária do Brasil? É isso que está na cabeça dos economistas e isso é que vai preocupar o mercado nos próximos dias ou nos próximos meses. Um grande abraço a todos e até amanhã.